ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Alerta, cheia do Rio Negro já começa a mudar a paisagem na orla de Manaus. E ela ainda vai mudar bastante, porque o nível do Rio Negro deve continuar subindo pelo menos até meados de junho. É quando a cheia atinge o seu pico máximo. Homicídio, taxista é preso, suspeito de participar da morte de motorista durante briga de trânsito. Mais de 150 quilos de drogas são apreendidos aqui na capital. Caos na prisão, penitenciária superlotada e sem infraestrutura, continua sem solução em Parintins. Em falta, problema na distribuição de vacina BCG para recém-nascidos deixa postos de saúde de Manaus sem a imunização. E na segunda reportagem da série especial sobre a água, você vai ver que as ligações clandestinas e o desperdício ainda são os grandes vilões do abastecimento aqui na capital. São 250 milhões de litros de água usados de maneira irregular ou desperdiçados por dia. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A enchente em alguns municípios do interior do estado deixou a capital em alerta. O nível do Rio Negro tem subido bastante e o cenário na orla da cidade já mudou. O barco navega onde, quatro meses atrás, praticamente não havia água. Perto da fábrica de cerveja, o leito do Igarapé aparecia, mas foi inundado em pouco tempo. A estrutura da ponte do São Raimundo estava completamente à mostra. Hoje é bem diferente, mas ainda longe de atingir a marca das grandes enchentes. Estivemos aqui em outubro do ano passado. Do alto, o cenário de seca impressionava. Agora é a rapidez da enchente que chama a atenção de quem passa pela ponte. Sempre a paisagem fica mais bonita. Só que o ruim é o odor que fica muito forte quando está cheio. A dona Luciana não consegue ver beleza, porque já foi vítima da cheia. A gente enfrentava isso todos os anos. Maromba, enchente, crianças morrendo afogadas. A senhora não sente saudade? Não sinto saudade. Agora é só para ver aqui de cima? Eu só sinto tristeza. À medida que o nível do rio sobe, a paisagem na orla de Manaus muda. E ela ainda vai mudar bastante, porque o nível do Rio Negro deve continuar subindo pelo menos até meados de junho. É quando a cheia atinge o seu pico máximo. O Rio Negro está com 25 metros e 96 centímetros. Subiu 7 centímetros de ontem para hoje. E isso não surpreende seu Valderino, que há mais de 40 anos monitora o rio. Nos livros de páginas amareladas, ele tem registrado grandes enchentes e secas severas que fizeram história, desde 1953. Isso é uma sequência de dados, vamos dizer, de erros, culpa do ser humano. O meio ambiente, o desmatamento e outras coisas. Mas é que vem trazendo esses problemas aí. Os registros dos livros de seu Valderino ajudaram este pesquisador do INPA a estimar o nível da cheia deste ano. Para ele, assim como aconteceu nos últimos três anos, o nível do rio vai passar dos 29 metros mais uma vez. Não necessariamente as ocorrências catastróficas que estão acontecendo no agro vão acontecer aqui, porque a hidrologia da base amazônica é muito complexa, pelos diferentes afluentes que vêm de diferentes regiões geográficas, onde variam esses impactos. Seu José torce para a enchente não castigar muito. Em outubro, na seca, quando viemos aqui, ele plantava milho e melancia para colher antes das águas chegarem. Vai dar tempo, isso aqui é muito bom, é cheio de estrumo. Hoje voltamos para saber se a plantação deu resultado. Estava boa ainda. Agora na próxima seca o senhor vai ter que plantar antes, né? Vou, vou. Só para secar, vou plantar tudo isso aqui, essa área todinha. Se Deus quiser. O milho não teve jeito? Não, não teve jeito não. A água chegou logo e matou tudo. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Agora é esperar a próxima vazante, mas até lá, flutuantes ficam perto da terra firme, o lixo se espalha, urubus e garças dividem o mesmo espaço. O rio vai subindo e a paisagem fica cada dia mais diferente. O aeroporto regional de São Gabriel da Cachoeira, também conhecido como o aeroporto Valpés, e o porto do município estão isolados. A ponte que dá acesso e fica sobre o Igarapé do Boca desabou. Veículos leves e pesados não podem passar e a cidade ficou sem combustível e alimentos. Homens do exército já trabalham na recuperação da ponte. E mais uma grande apreensão de drogas é registrada aqui na capital. Desta vez são mais de 150 quilos de maconha tipo skunk. Nós vamos ao vivo para a Delegacia Geral, de onde fala a repórter Laila Pereira. Olá, Laila, boa noite para você. Onde a droga foi encontrada? Boa noite, Amaral. A droga foi encontrada em uma casa no Novo Aleixo, que segundo a polícia funcionava como um depósito de drogas. Como você falou, foram mais de 150 quilos de maconha tipo skunk avaliados em um milhão e meio de reais. Foram presos Altamir Oliveira, de 38 anos, Francisco Maia, de 39 anos, Emerson Marques, de 35 anos e Ednei Vasconcelos, de 32 anos. Quem vai dar mais informações sobre o caso é o delegado do DENARC, Tiago Tenório. Boa noite, delegado. Como é que funcionava o esquema dessa quadrilha? Boa noite, boa noite, Amaral. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A quadrilha não era formada apenas em quatro pessoas, tem mais integrantes. A polícia civil, a CEA, a Secretaria de Segurança e o FERA fizeram a estação conjunta, inteligência da CEA. Chegamos a uma quantidade grande de drogas, avaliada em quase um milhão e meio de reais. 250 tabletes, 150 quilos de drogas, de maconha skunk, que é a maconha mais elaborada. E esse trabalho é um trabalho investigativo forte, que vem fazendo segurança pública, vem fazendo a polícia civil contra o narcotráfico. E estamos cada vez mais colocando atrás das grades os bandidos e apreendendo essa quantidade de drogas e dando um baque aí na criminalidade. Delegado, a Altamira, ela é a cabeça do grupo? A Altamira é uma das cabeças. Esse grupo aí é formado por ela e principalmente o Francisco, o Francisco é um cearense. Dentro da casa se encontrava essa grande quantidade de drogas, são cinco sacolas grandes com 50 tabletes cada um. Mas também havia participantes do crime. O Emerson, por exemplo, ele fazia só ajuda para o Francisco. O Francisco e o Emerson chegaram lá com um carro, uma grande siena, falavam que eram pessoas que vendiam fruta, mas a fruta deles era a maconha. Tá ok. Obrigada, delegado, pelas informações. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Laila Pereira, pelas informações ao vivo, direto da Delegacia Geral e não para por aí. Três pessoas foram presas e cerca de 30 quilos de drogas apreendidos na zona norte da capital. As prisões foram ontem à noite, depois de uma abordagem de rotina. Anderson da Silva Melo, de 21 anos, Diego Armando Freitas, Maradona de Lima, de 26 e Juan Uchoua Bandeira, também de 26 anos, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. Foi feita uma abordagem a um classique na Vila Marques Teixeira, próxima à região do Vitelo. E durante a abordagem foi confirmado o ilícito de uma arma de fogo calibre 380 e também um tablete de, possivelmente, maconha de aproximadamente 1 kg. E após isso, verificou se o cidadão infratou, foi conduzido até a sua residência. Ele falou que lá tinha mais um compasso. E lá, ao chegar, percebeu que aquele cidadão estava tentando se evadir. Foi feita a incursão, foi pego mais um infrator e, ao entrar na residência, foi constatado de mais de 30 tabletes de entorpecentes. Na casa, funcionava um ponto de refino e distribuição dos entorpecentes. Os policiais encontraram maconha, pasta base e cocaína. Com os suspeitos, ainda foi apreendida uma pistola de uso restrito. No local, havia ainda uma prensa hidráulica e balanças usadas para fracionar a droga. Dois carros e uma motocicleta também eram usados pelo grupo. O trio vai responder por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo e munições. Se condenados, podem pegar até 15 anos de prisão cada um. Veja instantes, atrasos na distribuição da vacina BCG deixa postos de saúde sem imunização aqui na capital. E ainda há situação caótica da unidade principal de Parintins. A 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 CIDADE NO BRASIL